Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 O Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tem de piedade, e escuta em minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, Do que há outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, da insegurança a minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Bendicei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Vós todos servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no seu templo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. E o Senhor te abençoe de sião, O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendicei o Senhor Deus durante a noite. O Senhor Deus, Ouve Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, Com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração Todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, Ou andando pelos caminhos, Quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Eu entrego o meu Espírito. Vos sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em Sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em Sua paz Visitai, Senhor, esta casa E afastai as ciladas do inimigo Nela habitem vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção fique sempre conosco Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve, rainha, magia e misericórdia E na vossa esperança, nossa salve A vossa perdamos os revelados filhos de Irrefa A vossa suspiramos te ouvindo e chorando Neste vale de lágrimas E a coisa advogada nossa Esses nossos sonhos misericórdiosos a nós sofrer E depois desse desterro nós caímos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó, clemente Ó, piedosa Ó, doce e sempre Virgem Maria Ó, que a vossa Obrigado.